Gente, aqui na Preciate, eu vou falar pra você, além de você ter uma churrascaria completa, um ambiente maravilhoso, você tem sobremesas incríveis. Olha esse petit gâteau e esse brownie. O Edir, ele nem aguentou esperar a gravação, ele já tá comendo. Não, vou comer já, vou comer, é muito delicioso. E são só algumas opções, viu, porque tem muitas outras pra você. Ó, além disso, Edir, a gente tem aqui um espaço muito agradável pra gente fazer eventos, né? Espaço pra eventos aqui, cabe 250 pessoas sentado. Espaço totalmente climatizado, uma delícia. Muito bom, tem o estacionamento conveniado que é aqui mesmo ao lado, né? Então fica fácil pra, de repente, fazer um casamento, fazer uma confraternização. Ó, gente, já chegando o final de ano, hein? Não deixa pra última hora, já liga o telefone, tá aí na tela, reserva, porque depois não vai chorar. Tem espaço aqui para as crianças, enquanto pai, a mãe, a família, toda aí faz as suas refeições, né? Faz aí a sua reunião, as crianças ficam ali tranquilas. Passa o endereço pra gente. É Rua Prudente de Moraes, 767, em frente à Praça Central. Ó, agora eu que não sou boba nem nada, vou saborear aqui o meu petit gâteau. Hum, hum! Que delícia! Vem pra cá! Que delícia! Que delícia! Legenda por Sônia Ruberti